Olha essas imagens ao vivo feitas nesse momento pelo Globocop que mostra ali bem nitidamente a ação de bandidos na favela do Alemão. Eles ali num beco ali da favela, imagens que a gente está fazendo de muito longe. O Globocop está respeitando o espaço aéreo determinado pela polícia, somente helicópteros da polícia podem sobrevoar aquela região. Mas de longe, com lentes que aproximam bastante, a cerca de 10 quilômetros, conseguimos fazer para você esse flagrante de traficantes ali armados pelas ruas da Vila Cruzeiro. Você vê aí claramente um traficante com fuzil espalhados ali tranquilamente nessa região da Penha em que a polícia ainda não chegou. Nós seguimos acompanhando então essas ações na favela do Alemão e também na Vila Cruzeiro a qualquer momento ao longo de toda a nossa programação. Outras informações. Até já. Outras informações.